Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a flor rasteirinha. Vamos começar com o anel mágico. Faz um ezinho, assim, para quem não sabe, tá? Tem várias maneiras de fazer. Essa é a maneira mais fácil que eu achei para mim. Puxa o fio para frente e sobe com três correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto. Duas correntinhas de separação. No mesmo intervalinho, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Dei a volta, fiz oito pontos altos separado por duas correntinhas. Eu estou usando a agulha 3,5 e o barbante número 8 também, tá? Vem aqui na terceira correntinha que nós fizemos o primeiro ponto alto e fecha com um ponto baixíssimo. Passo para dentro do intervalinho de duas correntinhas e faz mais um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer mais quatro pontos altos, ficando com um total de cinco pontos altos sem terminar. Laço a agulha, introduz, puxa, fica assim. Laço a agulha, vamos fazer o terceiro. Laço, sem terminar. Laço a agulha, introduz, laço a agulha novamente. Laço e fico com um quarto ponto alto sem terminar. Laço a agulha, introduzo novamente. Laço mais uma vez e ficamos com cinco pontos altos sem terminar na agulha. Agora, laço o fio e vamos fechar todos juntos. E vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Passar para o próximo intervalinho, onde temos as duas correntinhas e fazer mais cinco pontos altos fechados juntos. Um sem terminar. Novamente, o segundo ponto alto sem terminar. Terceiro ponto alto sem terminar. Quarto ponto alto sem terminar. Quinto ponto alto sem terminar. Sem dar a última laçadinha final dele. Porque agora nós vamos laçar a agulha e fechar todos juntos. Assim vai ficar de vocês também. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço a agulha novamente sobre as duas correntinhas do próximo intervalinho. Vamos fazer mais cinco pontos altos juntos sem terminar. Um, laça, volta lá dentro. Dois, sem terminar, ó. As laçadinhas ficam na agulha. Três, sem terminar. Quatro pontos altos sem terminar. Cinco pontos altos sem terminar. Cinco pontos altos sem terminar. Quatro correntinhas, laço a agulha, passo para o próximo intervalinho e vamos fazer mais cinco pontos altos sem terminar. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço a agulha e fecho todos juntos. Novamente, quatro correntinhas. Dois, três, quatro. Vamos fazer isso a volta toda. Dei a volta toda. Ficamos com oito pétalas separadas por quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, na primeira que nós fizemos e aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui, bem aqui, nesse meio aqui, ó, e faço outro ponto baixíssimo. Para fechar a nossa flor. Puxo. Tá vendo essas correntinhas? Vamos pôr, caminhar com o fio aqui dentro, ó, para não precisar arrematar mais. Aí, a ponta que sobrar, vocês cortam, porque ele vai estar bem preso, tá bom? Ó, caminhamos por essas correntinhas. Vai fazer diferença nenhuma. Aí, na hora que... Que for terminar o trabalhinho de vocês, essa ponta que sobrou, vocês cortam, tá bom? Eu prendi com o fio cru, com dois nozinhos e já puxei o fio. Agora, vocês entram, faz três correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto. E mais dois pontos altos, ficando com três. Um, dois, dois, três. Duas correntinhas de separação, no mesmo intervalo, mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas de separação, solta essa parte, a gente vai cortar depois. No próximo intervalo, vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação, passa para o próximo intervalo. Vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas de separação. E três pontos altos novamente. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Uma correntinha, passo para o próximo e três pontos altos. 1, 2, 3 1 correntinha, passo para o próximo intervalo e mais 3 pontos altos 1, 2, 3 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço 1, 2, 3 1 correntinha de separação 1, 2, 3 1 correntinha, passo para o próximo intervalo 3 pontos altos 1, 2, 3 2 correntinhas de separação volto no mesmo espaço e vamos fazer mais 3 pontos altos 1, 2, 3 1 correntinha de separação passo para o próximo intervalo mais 3 pontos altos 1, 2, 3 1 correntinha de separação cheguei aqui nas 3 primeiras correntinhas vamos fazer um ponto baixíssimo e fechar passo para o próximo ponto alto e passo um ponto baixíssimo passo para o próximo ponto alto mais um ponto baixíssimo entro no intervalinho passo um ponto baixíssimo e subo 3 correntinhas passo para o próximo ponto baixíssimo e subo 3 mais 2 pontos altos ficando com um total de 3 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo intervalo passo para o próximo ponto baixíssimo e subo 3 1, 2, 3 1 correntinha e no próximo intervalinho 3 pontos altos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 mais um lequinho de três pontos altos, um, dois, três, duas correntinhas e três pontos altos. Nos lequinhos, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. No intervalinho, uma correntinha e três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha e chega no próximo cantinho, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos até terminar a carreira. Pessoal, eu terminei, arrematei o meu square, vocês terminem e arrematem o square de vocês. Já fiz outro, ó, até a metade. O de baixo, eu terminei, vocês façam um e terminem. E o segundo, vocês façam a metade, ó, dois ladinhos só. E aqui em cima, façam somente três pontos altos, porque nós vamos começar a união dos square. O square está nesta posição, nós vamos fazer isto aqui, ó. Este movimento. Deixa nessa posição, aí eu venho com esse de frente pra ele, ó. Pra continuar o trabalho. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Se vocês quiserem fazer ponto baixo, pode fazer. Eu prefiro baixíssimo, porque fica mais delicado. Uma correntinha. Laço a agulha. Volto para frente. E faço três pontos altos. Um, dois, três. Pego o square de trás, ó. E no intervalinho aqui, que vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Laço a agulha. Solto de trás. Venho no da frente. E faço três pontos altos. Como a gente estava fazendo sem a união, só que agora a gente faz unindo. Dois. Um, dois, três. Ficou assim. Pego o square de trás e no intervalinho, que está na mesma reta do da frente, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Laço a agulha. Solto o square de trás e pego novamente o da frente. Faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Pego o square de trás e no próximo intervalinho, um ponto baixíssimo dentro dele. Uma correntinha. Laço a agulha. Solto de trás. Venho na frente. Entro no lequinho e vou fazer três pontos altos. Um. Dois. 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 Pego o square de trás, faço um ponto baixíssimo dentro dele. No lequinho de trás. Uma correntinha. Laço a agulha. Solto o square de trás. Venho no da frente já virando ele. E faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Terminando o nosso lequinho e o nosso square já estão unidos. Já estão unidos um ao outro. Uma correntinha e sigo até terminar o meu square. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha. No próximo, três pontos altos. Dois. Três. Três. Uma correntinha. Cheguei aqui onde nós fizemos as três primeiras correntinhas. E vou prender aqui na primeira de cima com um ponto baixíssimo. Corta o fio e arremata como vocês costumam fazer normalmente. normalmente assim ficou a união do nosso square é fácil prático rápido não se esqueçam de deixar seu like e ativar o sininho para receber as novidades semanais obrigada deus abençoe cada um de vocês tchau tchau